Era ainda a madrugada quando a polícia começou a desocupação dos manifestantes e retirada das barracas do movimento Ocupem Los Angeles, no centro da cidade Dezenas de ativistas foram presos Os agentes resolveram agir dois dias após o fim do prazo estabelecido para a saída dos manifestantes Não houve episódios de violência A maioria dos jovens acatou a ação e a voz de prisão pacificamente Os ativistas estavam reunidos desde 1º de outubro em um parque vizinho à prefeitura para protestar contra a ganância das corporações e as desigualdades econômicas